E aí pessoal, voltamos para mais um vídeo aqui no canal E desta vez vamos de caricatura, na verdade mais uma Na semana passada eu mostrei aqui uma caricatura em preto e branco Só é você dar uma olhada aqui no card que vocês vão ver Hoje vamos de uma colorida, de um seriado dos anos 90 se não me engano Faz tanto tempo que eu assisti e voltei a assistir novamente Gostei, resolvi fazer uma caricatura toda digital Desde o desenho até as cores e usando bastante rachura Sem mais delongas, vamos mostrar? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto